Daqui, de lá, de onde for, bem-vindo, 45 é Aécio, tá vindo. Esse modelo que está aí fracassou e nós é quem temos as melhores condições de apresentar ao Brasil não apenas uma proposta de mudança, mas uma mudança consistente, uma mudança clara na direção da retomada do crescimento, do combate firme à inflação e, obviamente, também da volta dos empregos, principalmente os empregos de melhor remuneração ao Brasil com fortalecimento da nossa indústria.